Olá meus amores, hoje nós vamos fazer uma receita do biscoito montanha-russa uma versão diferente nós vamos fazer temperado, mas você, só que esse biscoito ele fica mais crocante e você pode guardar em vasilhas quebrando pedacinhos para tomar com café ele é temperado e ele fica crocante gente, ele é diferente do outro a textura dele é de biscoito mesmo, então você pode temperar com o que você quiser eu coloquei orégano, páprica, queijo, enfim, e nós vamos fazer essa versão hoje mais crocante e temperada para você guardar se não pode ir comendo antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição ativa o sininho para vocês receberem as notificações aqui do canal Maracape Culinária Eticas isso mesmo, não perca, eu posto vídeo de receita todo dia e faço lives também faço bastante live e posto receita de culinária todo dia, ó ele não gruda na forma, maravilhoso, olha olha a texturinha dele, você pode guardar uma maravilha, né hum, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá fazer hum, olá meus amores, hoje nós vamos fazer uma receita para você tomar com café da manhã, da tarde, é o seguinte, o que eu vou usar aqui, ó aqui eu tenho 200 ml de óleo, tem que ser dessa medida, tá 200 ml de água 250 ml de leite um ovo, que a gente vai pôr depois e sal meia colherzinha de sopa rasa de sal nós vamos levar isso ao fogo para ficar quentinho, não é para ferver hora que tiver uma temperatura de 40 graus, assim que tiver bem quentinho, você tira mas não é para ferver, tá então já já eu volto então gente, repetindo, 500 gramas de polvilho azedo posso usar o polvilho doce? pode, mas com o polvilho azedo fica melhor ainda então eu vou jogar, ficou quentinho, eu vou jogar aqui essa mistura e eu vou misturar e vou ver como que a massa vai ficar se caso precisar de mais polvilho, eu vou colocar mais polvilho, tá? vou colocar mais polvilho aqui e vamos misturar porque tem polvilho, gente, que ele é mais fino e outros são mais grossinhos então meus amores, a massa tem que ficar assim, ó tá vendo? desse jeito aqui agora nós vamos pegar uma forma vocês vão ver o jeito que a gente vai colocar essa massa na forma, tá? gente, aqui eu tenho uma forma grande sem untar não precisa untar, tá bom? deixa eu pegar uma colher maior aqui e nós vamos fazer isso daqui, ó epa, Mara, fazendo sujeirada nós vamos passando no fundo da forma ó, desse jeito aqui, ó que vocês vão fazer caiu aqui, ó então vamos lá, ó vocês vão pegando e vai passando olha só que interessante no fundo da forma não deixar muito grosso também, viu? ó agora eu vou colocar um pouco de páprica aqui páprica defumada um pouquinho de páprica defumada e eu vou colocar queijo queijo envalado aqui por cima vou colocar queijo aqui agora eu vou levar ao forno por 20 ou 25 minutos pra aquecida em 200 graus então daqui a pouquinho eu volto ainda sobrou pra fazer mais ó daqui a pouquinho eu volto com vocês olá meus amores aqui estão nossos biscoitos olha como ficou só que o processo desse biscoito é feito diferente a massa é feita diferente olha, muita gente tá reclamando que o biscoito tá grudando no fundo da forma só que esse daqui feito desse jeito não gruda ele não gruda e muita gente tá reclamando que ele fica meio mole ó, esse daqui ó não gruda dessa maneira que eu fiz é um biscoito ele fica mais crocante montanha-russa crocante eu vou pôr o nome desse biscoito aqui ó crocante porque ele fica mais crocante agora eu vou tirar foto e depois eu vou tirar um pedaço pra mostrar pra vocês tcharam agora eu vou provar esse biscoitão aqui ó eu nem sei por onde que eu vou começar mas eu vou começar por aqui ó ó o barulhinho ó tá vendo que ele fica mais crocante ó ele fica mais crocante gente vamos ver meu Deus sensacional a maneira de fazer a massa é diferente vamos ver vamos ver hum olha só como que fica hum o que que você pode fazer cortar as vascas em pedaços e colocar dentro de uma vasilha aí você vai comendo então ó ó o barulhinho tá vendo aqui como ele é diferente daquela outra receita a massa mole tá caindo aqui meus cachorrinhos tá comendo então gente é uma delícia na mordida aqui ó hum eu amei essa receita amei ó maravilha ele fica crocante deixa eu pegar o outro peraí olha o outro tá vendo vou dar uma mordida aqui vamos ver aqui ó hum a textura desse desse biscoito fica mais sequinho com a textura de biscoito mesmo vamos lá hum sensacional agora eu vou mostrar um negócio pra vocês eu vou mostrar um negócio pra vocês vocês podem pegar uma vasilha e vocês podem ir fazendo lasquinhas ó porque ele é mais sequinho tá vendo ó ele é mais sequinho você pode ir fazendo lascas e guardando dentro de uma vasilha olha esse daqui que cresceu dá uma olhada gente ficou enorme olha ó você pode pegar uma vasilha o TPUER e guardar pra você ir comendo em forma café da manhã rola hum é maravilhoso e é isso que eu vou fazer gente ó ó eu vou guardar no TPUER e ele fica mais sequinho ó tá vendo não gruda embaixo é uma maravilha ó então eu vou colocar tudo no TPUER pra mim tomar com café ficou muito bom né gente então é isso ó espero que vocês tenham gostado desses biscoitos até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Maracape amo vocês tchau 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 Obrigado.